Os integrantes das Forças Armadas que atuam no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, vão ficar mais tempo na área. A decisão atende a um pedido do Governo do Estado. Cerca de 2.500 homens das Forças Armadas vão permanecer no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por mais três meses, para garantir a segurança na área. A decisão atende pedido do Governo do Estado. A partir de abril do ano que vem, começa um período de transição. Essa transição implicará numa redução gradativa do efetivo das Forças Armadas e na assunção de áreas da Maré pela própria Polícia do Estado do Rio de Janeiro. As tropas federais atuam desde abril de 2014 na região, que vai receber unidades de Polícia Pacificadora. A expectativa é que as tropas federais que atuam no Complexo da Maré sejam totalmente substituídas por policiais militares até junho do ano que vem.